Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade na nossa discussão sobre a questão da reapertura das escolas, um tema bastante importante que o canal vem batendo bastante na tecla. E no dia de hoje convidei aqui o professor Ivan para ele passar um pouco a impressão dele sobre esse tema e também falar um pouco da greve da prefeitura, a greve dos professores municipais da cidade de São Paulo, porque é importante também expressar a luta dos trabalhadores nessa questão. Então Ivan, antes da gente começar, por favor, se apresente. Opa, tudo bem Gui? Boa tarde aí, boa tarde para toda a audiência. Eu sou o Ivan Canoleto, sou professor de História, mestre em História Social pela PUC. No momento eu estou coordenador da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo. E é isso, né? Então, como o Gui falou, estamos aí num momento difícil, de muita luta. Acho que está todo mundo aí sofrendo muito nesse momento e nossa categoria, em especial, tem algumas questões aí que dizem respeito à nossa atividade que vêm sendo amplamente discutidas. E obrigado pelo espaço aqui para a gente poder dar vazão a toda essa argumentação e levar para mais gente também o nosso lado enquanto categoria aqui de educadores. Perfeito. Oi, Ivan, conta um pouquinho para a gente como está a greve. Gui, está uma greve dura, cara, porque, assim, a pauta é única, né? A pauta é única de retorno ao ensino remoto, então fechamento das escolas durante a pandemia e o retorno apenas após a vacinação dos funcionários, professores e dos alunos, né? Da comunidade escolar como um todo. E o governo tem se mostrado bastante duro nesse sentido, né? A gente sabe que tem uma pressão, tem um lobby por parte dos empresários da educação em manter as escolas abertas. E aí o governo tem sido bastante intransigente, pouco negociou conosco durante a greve, fez a primeira mesa com as entidades representativas da categoria ainda essa semana, não saiu nada ainda de concreto, né? E a greve está com uma adesão parcial, que dificulta muito também essa pressão sobre o governo, né? Porque a população fica confusa, ela não entende o que está parcial por conta da pandemia e o que está parcial por conta dos grevistas, né? Então, para te dar um exemplo mais concreto disso, a escola durante o período emergencial agora, fase vermelha e fase laranja, funciona com 35% da capacidade total, então já estaria parcial. A minha escola, por exemplo, tem metade dos professores em greve, então está atendendo, na verdade, metade desses 35%, mais ou menos, né? Mas para o pai, para a mãe, ele não sabe que o filho não está indo para a escola por conta da greve ou por conta da pandemia, né? Então, isso dificulta a nossa pressão sobre o governo na hora de forçar que ele atenda a essa nossa reivindicação do retorno total ao ensino remoto nesse momento. Então, está sendo uma greve difícil, uma greve dura, mas a adesão está até maior do que eu esperava, né? Eu acho que ela está girando aí por volta de 40%, às vezes dá uma subidinha ali para a metade, às vezes uma caidinha, mas fica em torno disso daí. Para o momento que a gente está vivendo, para as ameaças que o governo fez de corte de ponto, para algumas direções de escola que já aderiram ao corte de ponto e estão deixando os profissionais da educação nesse momento tão difícil de pandemia, sem o seu sustento também, sem o seu salário. Então, frente a tudo isso, todos esses ataques que vêm sendo feitos, a greve está dura, mas ela está até mais forte do que eu esperava. Sim, o Ivan, você fala de uma certa dificuldade em dialogar, principalmente com a comunidade escolar, para você, a que se deve essa dificuldade? Eu acho que assim, está todo mundo já de saco cheio, vamos falar a verdade, desculpa a expressão, de ficar em casa, desse momento duro, de quarentena e etc. E boa parte dos trabalhadores não pode fazer essa quarentena, não pode fazer em momento nenhum. Então, para o pai dos alunos, para a mãe dos alunos, eles querem que o filho vá para a escola, porque o filho lá se alimenta melhor, porque o filho lá está aprendendo mais do que em casa, porque em casa não tem as condições materiais necessárias para ele aprender de maneira adequada. Muitos dos pais também, vamos ser sinceros, não aguentam mais a criança 24 horas por dia em casa, a gente sabe que não é fácil, isso acontece mesmo, né? E também esse pai trabalhador, essa mãe trabalhadora, olha e fala, olha, mas eu estou me arriscando no transporte público, eu estou me arriscando no meu emprego, eu sou atendente, eu sou balconista, eu sou, seja lá qual profissão ela exerça, e aí não entende a especificidade que carrega a escola. Então, se a gente pensar, o ambiente escolar, ele é um ambiente muito propício para o desenvolvimento de novas cepas, eu vi vários especialistas falando nisso, e por quê? Porque a gente na escola, por mais que tenha os protocolos de segurança, e a maioria das escolas contra a risca mesmo, a gente não controla a vida desse aluno fora da escola. Pelo que eu pude acompanhar na minha unidade, aqui na Zona Norte de São Paulo, os alunos vêm na rua sem máscara, conversando em grupos grandes, então eles são agentes potenciais de transmissão, de desenvolvimento de novas cepas, que vão arriscar a si próprias e também os profissionais, os colegas, etc. E a escola tem essa possibilidade, já teve verba destinada para isso, para a compra dos tablets, dos chips, para que os alunos possam ter o ensino remoto. A gente sabe que o ensino remoto, ele não é o ideal, e não substitui a escola presencial. Contudo, a gente está vivendo uma situação de exceção. Então, é para mitigar prejuízo. Dá para a gente fazer o ensino remoto, garantindo um mínimo de aprendizagem, que depois a gente vai ter que recuperar o que foi perdido, mas quem morre não aprende. Então, a gente depois recupera essa aprendizagem quando for possível voltar à normalidade. Na nossa visão, é muito mais aceitável do que arriscar a vida das pessoas desnecessariamente, dos alunos, dos pais, dos funcionários, de toda a comunidade escolar, de toda a sociedade. As escolas abertas aumentam em muito o número de circulação de pessoas e aguentam em muito o número de crianças e adolescentes fechados num mesmo ambiente, o que é uma situação excepcional para se criar novas cepas. E a gente já está vendo o surgimento de novas cepas mais perigosas ainda aqui no Brasil. Então, eu lamento muito pelos trabalhadores que tiveram que retornar às suas atividades. Ideal seria que todos pudéssemos estar em quarentena. Contudo, na hora de decidir o que funciona e o que não funciona, a gente tem que levar em consideração a especificidade de cada atividade. E acho que a atividade escolar, a atividade de ensino, nesse momento, pode ser feita de outras maneiras que não abrindo as escolas e estaria arriscando menos vidas. E a gente sabe dos riscos dessa pandemia e do avanço que ela vem tendo. Ivan, você falou também da questão dos empresários da educação, do setor privado. Eu vi uma matéria ultimamente falando que se as escolas não voltassem ao ensino presencial, parte do setor privado quebrava. Isso foi por parte de um sindicato patronal. Então, o que dá para concluir aí é que o retorno escolar só está acontecendo, principalmente também na esfera pública, por parte desses empresários. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais em relação a isso. enfim, sim, porque o Estado não vai legislar apenas sobre as escolas públicas. E seria escancarar também uma lógica de mercadorização na educação, abrir só as privadas e não as públicas. Então, ele legisla sobre a educação como um todo. E a maior parte da pressão, se não toda a pressão, na verdade, vem desses empresários para que se reabra as escolas. Porque o pai, a mãe que está com o filho em casa, fala, não, então, espera aí. Se é para ter um ensino remoto, se não é para ele estar na escola, se de qualquer jeito vai ter uma queda na qualidade, eu não vou pagar caro, que a gente sabe que boa parte dessas escolas são caras, para meu filho ficar aqui em casa. Então, eu suspendo e, nesse período, matricula ele na pública e depois ele retorna. Então, muita das escolas estava sofrendo com esse processo de evasão. E aí, é claro que os empresários foram fazer pressão em cima do governo para que ele legisle sobre isso e permita a reabertura das escolas. E aí, é um interesse. A gente sabe que esses grandes conglomerados de educação têm um poder econômico absurdo. A gente está falando de Lehman, do BID que influi sobre isso. A gente está falando de Fundação Hilton Senna, de gigantes do grupo Croton. Não estou falando daquela escolinha do bairro que faz essa pressão. Estou dizendo desses empresários multimilionários, bilionários, alguns deles, e que doam, que financiam políticas, que doam para a campanha desses políticos durante a eleição e que depois querem a contrapartida, é claro, e estão pressionando para a reabertura porque tratam a educação como mercadoria. Tratam a educação dentro do sistema capitalista como uma mercadoria qualquer. E não é. Então, esse empresário não está preocupado com o aprendizado do seu aluno, nem com a vida do seu aluno, nem com a vida dos familiares. Está preocupado com o lucro. Ele não é empresário. E acho que a educação não pode ser tratada dessa maneira. E as vidas também não. A gente está lidando com vidas. Eu acho que essa... A gente estava falando há pouco da greve, né, Gui? Acho que essa é a greve mais importante que eu já participei. Não foram poucas. Porque a gente não está negociando salário, a gente não está negociando questão previdenciária, que também são pautas importantíssimas e não estou desmerecendo essa pauta. A gente está discutindo o direito à vida. A gente está discutindo o direito de nós profissionais e dos nossos alunos e seus familiares não terem que arriscar suas vidas nas escolas. Sim. Oi, Ivan. Eu e a gente teve a oportunidade de fazer uma greve junto em 2015, né? E eu acho muito interessante que, né, que inclusive o que você faz para o público, né, que educação nunca foi tratada, né, como um serviço essencial, né? Sempre foi tratada com bastante descaso por parte dos governos, né? E agora, de repente, né, virou um serviço essencial, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, desse descaso do governo, né, por que a precarização da escola pública acontece e um pouco, né, dessa hipocrisia, né, do chamado serviço essencial. Sim. A gente vê, né, Gui, você também, professor, a gente, como você falou, já fez greve junto, temos um histórico aí de militância na categoria e a gente conhece bem essas mazelas, né? A educação no Brasil, ela segue um projeto de educação neoliberal que é um projeto de sucateamento. Então, quando a gente fala assim, ah, a educação no Brasil é ruim porque tem problemas, tem desvio, tem, tem desvio, inclusive, né? Atualmente, temos aí gente ocupando carga importante no governo, que é acusado de desvio de dinheiro da merenda, mas os problemas da educação não passam só por isso. Os problemas da educação, na verdade, não são problemas, são projetos. A educação no Brasil, o projeto de educação neoliberal, ele é pensado para que o filho do peão continue sendo peão, é a manutenção do status quo, né? E o filho da elite, da classe média, vai estudar em escola particular, nos grandes colégios, Dante Alighieri, por aí afora, e o filho da elite não vai nem estudar no Brasil, né? Vai estudar no exterior. E aí você vai ter o quê? A reprodução do sistema, a manutenção do status quo. Então, o filho do peão tem que ser peão, então ele tem que estar lá na escola só para ser doutrinado a uma disciplina fabril e não se tornar um ser pensante, autônomo, e o filho da elite vai ser quem vai dirigir esse cargo, os seus patrões. Então, o projeto de educação neoliberal sempre foi pensado nesse sentido de manutenção do status quo. Filho do peão continua peão, filho do patrão continua patrão. Toda vez que a gente tem uma discussão no Congresso, né, sobre verbas, sobre o Fundeb, sobre uma série de questões da educação, ela nunca foi tratada como atividade fundamental, como atividade essencial. E aí, de repente, durante a pandemia, ela se tornou atividade essencial, né? Isso carrega uma hipocrisia e uma crueldade enorme, né? Agora, o que está por trás disso? Todos esses interesses que a gente discutiu aqui, né? De tratar a educação como um grande negócio, enfim. Eu vi hoje uma pesquisa que saiu, se não me engano, está na Folha UOL, de que o Banco Interamericano, né, de desenvolvimento, o BID, fez uma parceria com a Seduc, que fez um estudo sobre o impacto da pandemia na educação no Brasil e de que a perda de aprendizagem com a educação remota e durante a pandemia, com as escolas fechadas, o argumento deles era esse, né? Eles batiam o tempo todo no texto e no estudo de que as escolas tinham que reabrir, porque o prejuízo de não reabrir é maior do que o de reabrir. E eles diziam, olha, a perda de aprendizagem é no mínimo de 60%, né? Mas 60% frente ao esperado. Só que o Brasil já não atinge o esperado há algum tempo, né? Então, vamos calcular a perda real, não frente ao esperado, porque mesmo em tempos de não pandemia, a gente já passava ao largo do esperado, né? De cada ciclo, de cada ano, né? Então, esses números também são manipulados para influenciar a opinião pública contra os profissionais da educação e a favor da reabertura, né? Então, tem mais esse fator dentro daqueles que a gente já citou de pressão pela reabertura. Tratar a educação dessa maneira e aí começam a apelar, né? Dizem, olha, mas tem criança que só come na escola. Isso é uma triste realidade, gente. Isso é uma triste verdade, né? Eu trabalhei numa escola aqui na Zona Norte, na periferia, aqui no Barco do Jardim Fontares, que houve uma quebra de contato por parte da empresa que fornecia merenda, isso em tempos normais, né? Em tempos antes da pandemia. E a gente teve dois casos de alunos que por dois dias... A gente ficou sem merenda na escola por dois dias e a gente teve dois alunos que desmaiaram por desnutrição. A gente teve que levar para o hospital e aquela criança só comia na escola. E assim como essas, tem muitas outras e a gente sabe disso. E aí estão apelando para essa argumentação, né? De, olha, mas a criança tem que comer e muita criança só come na escola. E a gente vai parar a discussão por aí, né? Porque primeiro que tem solução para isso. O governo mesmo já tinha encontrado, né? Que era dar os cartões para as famílias comprarem a comida. Então, a família retira o cartão da escola e compra a comida, né? Isso dá para resolver. E retira em horários escalonados, evitando aglomeração e etc. Agora a gente vai parar a discussão por aí. Ninguém acha que é problemático ter uma série de crianças que só comam na escola? A gente não vai aprofundar o porquê isso acontece? A questão da distribuição de renda no nosso país? A questão da lógica capitalista de acúmulo? Porque comida no país não falta. Você vai no mercado, a prateleira está cheia. E ninguém está achando um absurdo ter criança que só come na escola? E aí, então, faz o quê? Reabre a escola. Não, não vamos discutir distribuição de renda. Vamos só reabrir a escola como paliativa e pronto, né? Então, tem uma série de hipocrisias que carregam esse discurso que nos indignam realmente. Oi, Vé. Você falou dessa questão da criança, né? A gente sabe que uma das discussões que atravessa o país no momento da pandemia é a questão do auxílio, né? A gente sabe que, principalmente, o governo federal cortou esse auxílio, acho que mais pela metade, né? Seis Sena agora é 250, 150, né? E o que é bastante complicado, né? Porque muitas famílias estão desempregadas, né? E um auxílio de 250 é medíocre, né? Frente, meu, vai pra cá, aluguel e principalmente o supermercado quando as coisas estão aumentando monstruosamente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco assim. Essa discussão do auxílio também poderia entrar aí nessa questão da merenda escolar, né? Do fato da criança... Com certeza. Com certeza. É o que eu falei. Dizer, olha, tem que abrir a escola pra criança comer. Peraí. A gente discutir a aprendizagem já é complicado. Agora, discutir a escola como elemento de assistência social, é claro que ela cumpre esse papel e ela tem um papel importante nisso, mas aí também a gente entender que o modelo está todo errado, né? E que a gente precisa mudar isso. E num momento de emergência como esse, é claro que o auxílio seria uma saída. Se a gente tivesse pago de um auxílio decente, né? Pra famílias, no início da pandemia e tivesse feito ali 45 dias, né? Ou 60, de quarentena séria, né? Com as famílias estando resguardadas, sabendo que não vão passar fome, não vão perder suas casas, etc. Obviamente, a pandemia não teria chegado no nível que chegou. A gente teve exemplo prático disso em países aqui, né? Alguns vizinhos, inclusive, a maneira como a Argentina lidou com a pandemia em certo momento foi muito melhor do que o governo brasileiro, né? Então, passa. Acho que a condução do governo pra esses problemas passa por um auxílio emergencial de verdade, né? Garantindo o sustento e a sobrevivência das pessoas e por uma quarentena bem feita, né? Senão a gente vai ficar aqui dando murro em ponta de faca. E agora, jogar para a escola resolver todos os problemas da sociedade em tempos normais já não dá. Em tempos como esse, então, é um absurdo, né? É, de fato, querer responsabilizar a educação e os trabalhadores da educação por problemas que nós não criamos, né? Quem cria é o sistema, né? E é quem gerencia esse sistema. Sim. Oi, Ivan. A gente, desde o começo da pandemia, a gente está acompanhando uma disputa política entre Bolsonaro e Dória, né? O Bolsonaro, um cara, né? Está se mostrando como um cara, assim, totalmente maluco, né? Está certo esse termo? Talvez seja um pouco complicado de usar, mas totalmente, né? Assim, negacionista, né? E o Dória, né? Para tentar se diferenciar do Bolsonaro, se apresenta como um cara a favor da ciência, né? A favor dos métodos de prevenção e de contenção do vírus e tudo mais. Essa questão da reabertura das escolas, da qual o Dória também defende, né? Mostra um caráter hipócrita do Dória desse discurso que ele se apresenta como a favor da ciência? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho até perigoso a gente caracterizar o Bolsonaro como louco, porque pode passar uma impressão de que ele não sabe o que está fazendo, né? Na verdade, ele tem um projeto genocida mesmo, ele nunca escondeu, né? Então, tanto é que ele sabia que a reforma da Previdência teria muita resistência, e hoje a gente não fala mais em reforma da Previdência. Vale mais a pena deixar o vírus correr solto e resolver o problema matando as pessoas, né? Então, é um projeto genocida mesmo, né? Não é só loucura, insanidade de quem não sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo, ele tem uma política genocida e ele é cruel, né? Ele é cruel. Eu ouso dizer que acho que é a pessoa mais perigosa do mundo hoje, né? Mas o Dória não é tão diferente. O Dória, né, no Estado, o Bruno Covas, no município, a rede na qual eu trabalho, também, né? Quando reabrem as escolas, cedendo a pressão dos empresários, mostram que, na verdade, tem as mesmas preocupações de todos os partidos e os políticos de direita que governam nesse sistema, que é o interesse do capital, que servem aos mesmos patrões, né? Então, escancar essa hipocrisia. Até não sei se caberia aqui o termo, né? No teor da entrevista e da plataforma, mas o pessoal ainda brinca, né? O Bolsonaro é uma merda e o Dória é uma merda gourmet, né? Com um chantilizinho em cima disfarçando. É a extrema-direita de sapatênis, né? Tem um ar mais bonitinho, mas a política não é do lado do trabalhador, né? Então, ele não está preocupado com os professores, com os profissionais, com os alunos, com a sociedade como um todo. Ele tem que dar resposta para quem o elege, para quem o dá suporte, para quem financia esse sistema todo, que é a elite econômica, que é a burguesia. Sim. Você falou dessa questão do genocídio, né? Que, né? Do Bolsonaro, de fato, ser o cara mais perigoso do mundo, e eu concordo com isso, né? Eu queria que você aprofundasse mais, né? Porque você tocou num negócio bastante interessante, né? Da questão da... Inclusive da reforma previdência, que agora ninguém mais se discute, né? Porque o vírus está fazendo trabalho. Sim, sim. É importante destacar, né, Gui? Conceitualizar direito as coisas para a gente não sair também usando qualquer palavra de qualquer jeito, só porque está na moda. Eu usei genocida porque o genocídio é um extermínio em massa de determinado grupo social, né? Seja étnico, seja de gênero, seja de, enfim, de raça. Então, falar, então, mas aí o vírus mata indiscriminadamente. Não, né? Quem morre mais são as populações mais carentes. Então, na verdade, ele conta com a morte primeiro dos idosos, que vai aliviar a previdência, porque são mais sensíveis ao vírus, né? Depois dos que têm pior atendimento, né? Dos que não têm convênio, dos que se alimentam pior, então tem uma saúde mais frágil. Então, a gente está falando de matar mais gente pobre, periférica, que em sua maioria é negra por conta da história do Brasil, né? Então, a gente está falando de matar determinado grupo. Por isso que eu disse que é genocida, sim. Então, é bom a gente conceitualizar. Genocídio não é só um homicídio em massa, né? É um homicídio pensado em determinado grupo. Então, na minha opinião, ele comete isso de maneira pensada, né? Então, e tem elementos materiais na realidade que me levam a crer que isso realmente esteja acontecendo, né? E com isso você, digamos, cria esse alívio nos cofres públicos, né? Diminui o número de pensões, de aposentadorias, de atendimento no serviço público de saúde, de atendimento no serviço público de educação, porque você está exterminando quem, de fato, precisa desses serviços, né? Então, eu acho que, sim, o desmazelo com o qual ele trata a pandemia é parte de um projeto. É parte de um projeto. Ivan, a gente está acompanhando, a gente viu, né, que os professores acima de 47 anos estão sendo contemplados na questão da vacinação, né? Eu queria que você colocasse, explicasse principalmente para o público que estiver assistindo a gente, né? Da necessidade de todos os profissionais da educação serem vacinados nesse momento e não só uma parcela, porque isso pode servir também como pressão, né, do Estado para poder reabrir as escolas. Sim, sim. Primeiro, ressaltar, que o início da vacinação da categoria é fruto já da nossa luta, tá? Então, isso é fruto direto da greve dos professores na prefeitura de São Paulo e também que foi parte, né, tocado em conjunto com os professores da rede estadual, né? Então, dizer que isso já é fruto da nossa pressão e que é assim, é na luta que a gente arranca as coisas, que o governo não vai dar nada de mão beijada para trabalhador, não, né? Então, isso já é fruto dessa nossa batalha. Depois, dizer que está sendo feito de maneira bem errada, porque vacinaram com os professores em atividade. Então, os professores que estão furando a greve, eles existem, a gente tem que falar disso, os professores que estão furando a greve, esses que a partir de 47 anos de idade, não vacinou todos, tomaram a primeira dose e continuaram nas escolas. Eu acho isso também mais um risco dentro daquela lógica que eu citei agora há pouco de criação de nova cepa, porque ele não está totalmente imunizado, ele pode contrair o vírus, fortalecer esse vírus e disseminar, né? Então, essa vacinação tinha que ter sido feita com as escolas fechadas, né? E só retornar as escolas, quando tivesse vacinado todos os profissionais da educação e os alunos da rede pública, né? Porque, se não, é um paliativo insuficiente e que só serve para justificar essa reabertura tão perigosa, né? Então, é isso. A nossa pauta, inclusive, é essa. A reabertura das escolas só deve ocorrer com todos vacinados e em segurança. Sim. Oi, Ivan. Queria que você falasse agora um pouco da questão do ensino híbrido, né? Porque essa questão do 35% na escola, o resto, né, fazendo o ensino híbrido, não seria melhor o caso, né, se a gente ficar nessa coisa, nesse chove, no molho, né, e ficar todo mundo em casa no ensino remoto? Com certeza. Então, assim, como é que funciona isso, né? A escola está ofertando três tipos de atividades, né? As atividades presenciais com os professores e os alunos na escola, as atividades remotas por plataforma digital, Google Classroom, né, o Google Célula de Aula, e as atividades impressas para aqueles que têm dificuldade de acessar a internet, enfim, que não têm condições materiais para isso, as atividades impressas. Os professores preparam as atividades e as orientações, deixam na secretaria, os pais vão passando e retirando durante a semana, de maneira esparçada, claro, e levando para os seus filhos, né? Então, é isso que eles estão chamando de ensino híbrido. Com 35% apenas da capacidade da escola, os alunos estão indo, e somando-se a isso ainda a greve em boa parte das escolas, os alunos estão indo cerca de uma, no máximo, duas vezes por semana na escola, tendo aulas de disciplinas aleatórias. Então, a questão pedagógica, agora, eu estando coordenador, eu me atento muito a isso, né? A questão pedagógica no presencial está prejudicada, então, eu coloco o professor que eu tenho ali disponível naquele momento, sem pensar quantas aulas por semana ele tem que ter dedicado à disciplina, porque ele não vai ter, né? Ele está indo para a escola uma vez, ou duas por semana. Então, a questão pedagógica não existe, tá? Nem no presencial, nesse momento. E aí, você arriscar a circulação de um monte de gente ao longo da semana, e contato, e etc., por um benefício que é muito pequeno nessa situação do insinuído, né? Então, valeria muito mais a pena manter 100% remoto e criar condições para esses que não têm, né? Que é a distribuição dos tablets e dos chips. Muitas escolas já receberam esses tablets e chips, começaram a distribuir essa semana. Mas já era para isso ter acontecido há muito tempo, isso está muito atrasado no pornograma do governo, tem verba para isso, teve verba para isso, né? Então, acho que a solução é por aí, né? O retorno apenas com a vacinação de todo mundo e insegurança e o ensino totalmente remoto com condições materiais para todos. Então, a família retira o tablet e o chip da internet na escola. Começou a acontecer essa semana. Eu espero, sinceramente, que isso seja um indício de que o governo esteja considerando fechar as escolas novamente. Creio que não, pelo que ele vem fazendo nas negociações. Mas espero que o caminho seja por aí. Porque o ganho pedagógico com o ensino híbrido, o ganho pedagógico que se tem nesse um ou dois dias presenciais, ele é praticamente nulo e não vale o risco. Sim, eu queria que você falasse um pouco dessa distribuição de chip e aparelho para os estudantes poderem realizar suas atividades escolares. Eu escuto de muitos dos professores que os alunos não têm condição de acompanhar o ensino remoto, porque às vezes tem um único aparelho para uma família inteira. Eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, dessa dificuldade que os alunos estão tendo para poder acompanhar o ensino remoto. É, como eu tinha dito no início, a gente sabe que o ensino remoto não substitui o presencial e, em hipótese alguma, nem com o melhor equipamento do mundo, porque a escola está para além só da questão tecnicista, da aprendizagem do conteúdo, ela também ensina o aluno a conviver com a diferença, viver em sociedade, tem toda uma questão de sociabilização que também é pedagógica, tem a questão do olho no olho ali, do acompanhamento do professor de perto, enfim. Então, a gente sabe que o ensino remoto não substitui o presencial e é isso. É outra preocupação que eu tenho é que, depois da pandemia, as grandes corporações educacionais adotem isso como o modelo ideal de educação e não, nada vai substituir a educação presencial e o professor em sala de aula. Então, primeiro é bom a gente ter clareza disso. Depois de que a diferença da própria natureza do presencial e do remoto, ela se aprofunda quando a gente pensa o aluno que não tem acesso à internet ou que o sinal é ruim, que a internet cai toda hora porque paga um plano mais barato, que está em casa com trocentos irmãos correndo e gritando, com a mãe em casa também fazendo suas atividades, barulho. A gente sabe que na sala já é difícil se concentrar, imagina em casa, com TV, mãe, irmão, vizinho, enfim. Então, o ambiente para esse aluno se concentrar e absorver e aprender e conseguir desenvolver o conhecimento, ele não é ideal na maior parte das casas, nas periferias, que é o público-alvo das escolas públicas. Então, fica longe do ideal. Agora, se você consegue distribuir e essa semana se iniciou, por força de liminar, inclusive, disseram que a gente tinha que distribuir todos os tablets até hoje, sexta-feira, e aí também foi uma correria para os funcionários que estão na escola. Então, começou essa distribuição aí na quarta-feira e tem que estar sendo encerrada hoje. O aluno vai receber um tablet para cada aluno e um chip com um pacote de internet para o mês ali, de um convênio que a prefeitura fez com as empresas de telefonia. Então, isso já melhora muito a questão do ensino remoto. Resolve? Como eu disse, não resolve porque tem outros problemas. Do ambiente de casa não ser o ideal para a aprendizagem, de dificultar a concentração, de nada substituir a educação presencial nas questões de sociabilização e da presença de um professor, mas já reduz muito as dificuldades que foram enfrentadas ao longo desses 13 meses de pandemia. Então, a gente avança na resolução desse problema e aí acho que pode ser um caminho. E aí o que houver de prejuízos a gente mitiga, a gente reduz os prejuízos nesse período e aí o que houver de prejuízos quando retornar ao presencial eu tenho certeza que todos os profissionais da educação vão estar empenhados em correr atrás disso. Como diz uma das palavras de ordem da greve, aprendizagem se recupera, vida não. Ivan, uma coisa que me chama muita atenção até tem um chamado meme disso que coloca em 2019 uma Barbie escandalizada falando que tem que ter ensino remoto porque os professores são tutorninadores e quem educa são os pais então não precisa mandar a criança para a escola e agora em 2021 o mesmo a boneca da Barbie estive falando que tem que voltar às aulas porque a criança não consegue aprender em casa. Essa questão também demonstra uma hipocrisia desses grupos de direita e de extrema direita desses grupos empresariais que estão por trás do retorno às aulas? Sim inclusive não era nem pelo ensino remoto eles brigavam pelo homeschooling pelo direito de poder educar os próprios filhos como quiserem então a escola não serve mais esse modelo de escola esses professores comunistas e etc quem dera eu queria trabalhar na escola que essas mães e esses pais e principalmente o movimento dos adolescentes revoltadinhos lá do MBL pregam eu adoraria trabalhar nessa escola onde todos os professores são comunistas têm consciência de classe brigam por uma educação de fato inclusiva por melhores condições de trabalho por seus salários você sabe bem como eu né Gui quanto é difícil às vezes a gente despertar essa consciência em alguns colegas nos comandos de greve etc essa escola que eles pregam nunca existiu na maior parte das escolas que eu passo normalmente eu sou o único marxista de fato metodologicamente então primeiro que a escola não existia já começa por aí era uma invenção que tinha como objetivo de fato fins políticos de viralizar uma pauta enfim muita gente se elegeu com base nessa pauta inclusive e agora essas mesmas mães de elite tem um grupo de mães pelas escolas abertas movimentos escolas abertas que você claramente vê que são mães de classe média alta ou da elite que em nada conhecem a realidade de uma escola pública e que estão lá brigando apenas pelo direito de se livrar dos seus filhos na escola caríssima que ela paga lá que é pra pôr o menino na escola na natação no judô no karatê no inglês e ter o mínimo de contato possível o mínimo de trabalho possível com essa criança então é esse perfil de mãe que briga nesse movimento de escolas abertas sim você falou um pouco da imprensa inclusive citou uma matéria que eu cheguei a ler também acho que foi publicada no Estadão falando da questão do test de aprendizado a imprensa que muitas das vezes parte no negacionismo do Bolsonaro ao mesmo tempo faz essa propaganda em defesa da reabertura das escolas até tem um um vídeo horroroso do Pedro Bial falando como inadmissível o aluno o país não pensou no retorno das escolas como ensino presidencial e blá 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 né e eu queria que você falasse do papel da imprensa né o serviço que ela presta né é a gente tem que ver Gui que assim os veículos de imprensa os grandes veículos eles pertencem a grandes empresários né que tem ali seus interesses e isso se expressa na linha editorial do veículo não é na produção cultural então muitas vezes vou pegar a Globo como exemplo que acho que é o maior veículo de comunicação que a gente tem mas a gente vê novelas séries e filmes na Globo discutindo questões de gênero questões de raça de etnia com discursos progressistas muitas vezes e a gente fala olha que bacana na Globo e etc mas não é nessa produção cultural que vai se expressar de fato a ideologia da emissora é na linha editorial vai estar no Jornal Nacional no Jornal da Globo né e de fato essa emissora e outras grandes emissoras mas principalmente a Globo e os bolsominians até reclamam da Globo por isso bate muito no negacionismo do Bolsonaro mas o que ela bate no Bolsonaro é na pauta de costumes né então é isso na pauta homofóbica na pauta racista do Bolsonaro na pauta negacionista da ciência do Bolsonaro mas na pauta econômica por exemplo não a gente não vê a Globo com uma agenda muito diferente da do Paulo Guedes por exemplo então a gente tem que saber separar muito bem essas coisas a pauta econômica a Globo é fechadinha com toda a ideologia da direita e da extrema direita então pode divergir na pauta dos costumes na pauta agora a linha editorial da economia que é onde eles realmente botam ali a ideologia da empresa ela é totalmente fechada então acho que o espectador tem que estar muito atento filtrando muito bem as informações que nos são passadas sem nenhum tipo de ilusão nesses grandes veículos que tem grandes empresários por trás e o interesse do grande empresário nunca vai ser o mesmo do trabalhador então acho que esse filtro é muito necessário nossa greve por exemplo é totalmente silenciada não vê nada nem 30 segundos no SPTV no Jornal Nacional no Jornal da Globo ou em qualquer outro lugar então no que tange a pauta de interesse econômico eles estão fechadíssimos eles podem discordar na questão cultural enfim outras coisas sabe o que você me fez lembrar a greve de 2015 lembro dos atos que aconteciam em São Paulo e que depois chegava no Jornal Nacional tinha um espaço curto de tempo falando sobre isso você me fez lembrar disso agora Ivan alguns títulos chamados especialistas parte na tecla que esse período de tempo está sendo prejudicial para a criança em relação à questão do contato e por conta do isolamento social mas só que não adianta você ter contato para depois você ir para o túmulo em última instância e para você morrer eu queria que você falasse um pouco em relação a esses comentários dos especialistas enfim é bom você falou da greve de 2015 eu lembrei se naquela época que a gente botava 100, 120 mil pessoas na rua já era difícil arrumar um espacinho no Jornal Nacional imagina na greve de hoje que por conta da pandemia a gente não está podendo fazer grandes atos de rua então é mais uma dificuldade para esse nosso movimento a própria pandemia nos impõe um limite de atividade de ato de rua de formas de pressão agora quanto a essa questão dos especialistas eu acho que eles têm razão inclusive eu acho que a falta de sociabilização leva a um prejuízo enorme a falta do ensino presencial totalmente presencial também é um prejuízo enorme em momento nenhum eu neguei aqui eu falei que todas as iniciativas do ensino remoto são no sentido de mitigar de reduzir prejuízo mas que haverá prejuízo que depois a gente tem que correr atrás como eu disse aprendizagem a gente dá um jeito de recuperar a vida não então eu acho que é por aí além de coordenadores de professor eu sou pai tenho uma filha de 13 anos e ela estuda numa escola particular nesse momento e a escola particular dela está reaberta toda vez que manda reabrir e reabre só que eles nos dão a opção de manter a criança a 100% no remoto ou no presencial e eu fiz a opção de deixar manter minha filha no remoto é uma opção minha e dela inclusive ela também preferiu porque é óbvio que ela sente falta dos colegas do convívio da escola e etc mas é o que você colocou nesse momento é mensurar uma relação custo-benefício o custo que ela vai ter ficando em casa se compara ao custo que eu terei de perder a minha filha possivelmente ou não como ela é jovem e etc dela adoecer ficar mal por duas semanas e etc mas se ela por exemplo contamina uma outra pessoa contamina meu pai por exemplo que é idoso e tem problemas respiratórios e ele morre como é que ela lida com isso como é que eu lido com isso então nesse momento é uma questão de mensurar custo-benefício prejuízo tem não adianta a gente chegar aqui e dizer olha vai ser igualzinho o remoto o presencial ninguém vai perder nada aprendizagem vai ser ok primeiro que a aprendizagem está longe de ser ok por uma série de fatores desse projeto de educação que a gente citou no começo da entrevista agora comparando o presencial e o online vai ser pior o remoto vai ser pior o remoto vai mas é um momento de exceção onde todo mundo está fazendo concessões e que depois a gente vai ter que dar jeito de correr atrás do prejuízo e aí a gente tem que mensurar a relação custo-benefício e na hora de mensurar isso nada para mim vai estar acima da vida eu acho que é essa conta que a gente faz sim Oi Ivan eu também escuto de alguns especialistas você falou um pouco antes da questão da merenda a gente estava conversando aqui sobre a questão da violência doméstica que muitas crianças estão sofrendo violência doméstica abuso por parte de pais questões bastante sérias eu queria que você comentasse um pouco sobre isso porque o argumento é que essas crianças estão sofrendo em casa então tem que mandar elas para as escolas o que eu acho meio complicado dar esse tipo de solução para esses problemas é mais uma vez querer atribuir à escola um papel que ela não deveria ter e que infelizmente tem mas não deveria ter e a gente não discute a raiz do problema então eu acho que de novo a gente está se furtando de discutir o que tem de fundo nessa questão e simplesmente a gente joga na escola que a escola resolve como se a gente pudesse fazer milagres de fato a violência doméstica contra a família é um problema seríssimo no Brasil contra mulheres contra crianças a gente vê isso nas escolas a gente percebe agora sim a criança estando na escola ou não se ela tem um familiar um ente violento ele vai continuar sendo violento e vai achar um tempinho no dia ali para espancar essa criança o que a escola faz quando ela identifica esse tipo de caso ela encaminha para os órgãos competentes para o conselho tutelar no primeiro momento principalmente então a escola é uma maneira de ajudar a remediar essa situação sim na identificação do problema agora dizer que estar na escola evita que essa criança não evita agora a escola é uma ferramenta importante quando o profissional da educação bem formado bem treinado atento ao seu trabalho identifica isso e faz o encaminhamento correto então a escola cumpre um papel sim importante agora dizer que não que na escola então ele deixa de apanhar é bobagem na escola a gente vai identificar e tomar as medidas cabivas e aí a gente se a gente for discutir além dessa questão não resolve muitas vezes eu já trabalhei em escolas não vou citar por questões de éticas enfim também da vida funcional das pessoas que trabalhavam comigo onde identificou-se casos de violência algumas vezes e por vezes a coordenação da escola optou por não encaminhar porque achou que era uma violência que era num nível grave porque todo é mas que essa criança por exemplo não morreria e essa decisão é muito chonada a gente debateu muito na escola enfim polêmica difícil de ser tomada e por que não encaminhar porque a gente encaminha o conselho tutelar vai lá retira essa criança da família e joga num abrigo que também não tem a menor condição de receber essa criança e muitas vezes essas crianças nesses abrigos são surradas espancadas por funcionários mal preparados mal remunerados insatisfeitos essas crianças são violentadas pelas outras crianças são estupradas por várias pessoas funcionários e outros internos então muitas vezes esse coordenador no caso falou eu conheço a condição do abrigo que atende aqui o bairro e eu prefiro não denunciar porque mandar esse moleque pra esse abrigo vai ser até pior então achar que a escola vai dar conta de resolver tudo não vai são problemas muito profundos que passam por questões estruturais e que a sociedade e os governos parecem não querer discutir a fundo mesmo discutir de verdade pra resolver é muito mais fácil falar assim joga lá na escola e deixa rolar não é assim que resolve sim a gente escuta também daqueles que defendem o processo de reabertura das escolas em plena pandemia aquela ladainha que não pode ser nem usado como discurso falando o professor foi pra praia o professor tá na balada o professor foi sei lá fazer o que e porque que não pode reabrir as escolas eu queria que você fizesse um comentário sobre esse tipo de argumento bom primeiro que assim a vida privada e íntima de cada um diz respeito a cada um mas eu acho que na verdade deixou de dizer respeito só a você porque se você se contaminar você não vai simplesmente você morrer ou não você pode contaminar outras pessoas então isso traz uma carga de responsabilidade maior e acho errado qualquer pessoa sendo professor não professor e etc que nesse momento está aglomerando em bares em festinhas em praias em viagens e etc está errado e é horrível pra mim dizer mas muitas vezes quando o estado reprime esse tipo de situação eu estou sendo obrigado a dar razão para o estado uma polícia opressora repressora um estado opressor repressor que eu sempre critiquei mas que em determinadas condições hoje eu estou quase olhando e falando assim pois é acho que está errado acho que está errado mas um ponto é dizer assim olha ele indo lá para a praia ele está arriscando ele está se arriscando arriscando os amigos dele a família dele por uma opção dele e ele é minoria e eu não estou chutando eu conheço muita gente estou na educação há muitos anos ele é minoria outra coisa é eu pegar todos os profissionais da educação e obrigá-los a estar num ambiente que como eu já frisei aqui é um grande laboratório para a criação de nova facia e para a insuminação dos vírus uma coisa eu quero optar por fazer isso que ele está errado e ele é minoria a estar ali com esse argumento não faz o menor sentido é quase como dizer pisou na merda abre os grupos não é por aí quanto pior melhor não o cara que fez está errado agora uma coisa é você pegar essa ação individual e querer usá-la para justificar uma política que arrisca a vida de milhares de pessoas se não milhões num estado como São Paulo sim outra questão que eu queria que você falasse é a questão dos jovens que você até citou aqui no começo muitas das pessoas falam não que as crianças são as que mais respeitam os métodos de distanciamento social uso de máscara eu queria perguntar para você é verdade isso ou não? não não passei na escola em algumas escolas com carro com a máscara etc para ver como é que estava essa retomada para tentar persuadir alguns colegas aderir a greve enfim e o que eu vi está longe disso as crianças vindo pela rua em grupos enormes todo mundo sem máscara se abraçando papiando se tocando gritando que expede mais gotículas no ar e etc dentro das escolas os relatos que a gente ouve é de o tempo todo ter que estar pedindo para os alunos subirem a máscara acima do nariz porque eles baixam porque incomoda mesmo é ruim de respirar a gente sabe que é e eles não tem essa paciência então eles abaixam toda hora fazer o chamado top less de nariz ali então não não existe isso na minha escola eu tenho aqui o grupo da gestão a gente conversa cotidianamente na minha escola teve caso de a criança com a máscara ensopada de coriza sendo que a gente orientou as famílias que qualquer um dos sintomas listados não era para mandar para a escola e etc e aí a menina olhou e falou assim ah não professor mas isso daí não tem nada não lá em casa está todo mundo assim faz tempo e estava na escola a gente teve que ligar para ir buscar então isso é balela Gui por mais que a gente seja rigoroso nos procedimentos nos protocolos sempre vai passar alguma coisa sim o Ivan uma discussão que a gente entrou que ao meu ver é fruto dessa política neoliberal que a gente estava discutindo aqui é a questão da estrutura da escola a gente vê algumas escolas privadas tendo álcool gel em todo qualquer lugar uma questão de higiene também dentro da própria escola mas a gente sabe que na escola pública o negócio é um pouco mais diferente não tem essa estrutura falta papel higiênico o álcool gel já recebi relatos de professores que o álcool gel está vencido as escolas estão caindo ao pedaço além da questão da vacinação que seria importante a escola ela então está para complicar ela não tem condição de receber os alunos nesse atual momento? Olha Gui para mim tem uma questão estrutural que é importante que as salas são maiarejadas e isso exige reformas que não dá para fazer de uma hora para outra acho que esse elemento é fundamental eu já trabalhei em escola estadual antes de eu estar só na prefeitura a gente fez fizemos grave juntos foi no estado eu já trabalhei em escola estadual que chegou a faltar papel higiênico e não é exagero é verdade faltou papel higiênico então eu não sei em que pé estão a maioria das escolas estaduais no município as escolas que eu tive notícia também não posso mentir a maior parte delas estava razoavelmente equipada agora teve uma questão na prefeitura que é fundamental não adianta ter o álcool em gel o pano o tapete etc se eu não tiver funcionário e a limpeza na prefeitura ela é terceirizada e esse contrato prevê aí um número reduzidíssimo de funcionários minha escola é grande tem ali 20 salas e a gente tem três funcionários de limpeza então como é que você dá conta de higienizar todos os espaços na troca de turno que é um tempo muito curto não dá conta a gente já solicitou mais funcionários de limpeza e não vem a empresa diz olha o nosso contrato é esse e ponto o que a prefeitura fez contratou mães da comunidade pagando uma bolsa auxílio também muito ruim e colocou-as para auxiliar nesse trabalho o que também permanece sendo insuficiente e até uma precarização absurda do trabalho a bolsa que essas mulheres recebem para o trabalho que elas têm a emenda às vezes talvez saia pior que o soneto sim e a gente está falando ainda do ensino remoto como está sendo para o professor lidar com essa situação toda é correto afirmar que a precarização aumentou correto correto a gente não tem mais horário de trabalho quando os alunos passam a ter acesso a nós remotamente eles nos chamam a todo momento enfim então o professor aumentou o nível de burocracia porque o número de relatórios que ele tem que preencher documentar as aulas que ele deu e etc gerar registro também é uma pressão maior para isso para que isso ocorra então aumentou o trabalho burocrático as horas que ele fica em sala permanecem então você teve um aumento do burocrático permanência das horas que ele atuava em sala e fora os alunos conversando o tempo todo e etc e a gente sabe que boa parte dos professores não vai querer ser grosseiro enfim fica ali o tempo todo olhando recebendo celular vibrando etc então há um aumento da precarização fora que também a gente sabe que não são todos professores principalmente aqueles com mais idade que tem facilidade para lidar com mídia tecnológica então o início foi muito difícil então os professores tendo que aprender a usar o Teams aprender a usar o Google Classroom enfim a prefeitura também não nos deu notebook internet etc então o professor tirou do seu bolso o pagamento da conta de luz que aumentou a utilização do seu próprio equipamento teve que ampliar seu pacote de internet então o professor também teve um prejuízo financeiro com isso econômico material então as dificuldades foram enormes para nós precarizou o trabalho aumentou nossa despesa ou diminuiu o nosso ganho e foi muito dificultoso agora depois de 13 14 meses que a maioria já se adaptou o governo vai falar não vamos reabrir as escolas então o início foi muito difícil para organizar as turmas para os professores aprenderem etc quando começou a entrar nos eixos eles falaram agora vamos reabrir as escolas uma grande bobagem sim uma coisa que eu queria saber em relação a questão das fases do Dória agora tem a fase vermelha a fase laranja agora tem a fase roxa de bolinha azul e eu queria que você falasse qual que é o sentido dessas fases porque pelo que eu vejo essas fases funcionam a partir do momento que não dá de lobby de impressão de grupos de impressões comerciais se pressionou volta aí viu que a coisa está ruim depois volta de novo o que você falou comentar sobre isso eu acho que a sua colocação é perfeita Gui varia de acordo com a pressão dos empresários e de como a população responde a gente não sabe com tantos por cento dos leitos é tal fase com totalmente esgotada a emergencial obrigatoriamente com tantos por cento de casos é tal fase com tantos por cento de mortos é tal fase o parâmetro não é concreto para a gente identificar a fase é aguardar a entrevista do Dória na quinta ou sexta-feira é isso você vai descobrir que fase estamos quando o Dória der a entrevista coletiva o que normalmente ocorre às quintas ou sextas-feiras que é um problema não critério técnico e aí isso incide na escola no seguinte sentido na fase vermelha 35% na laranja aumenta um pouco na amarela um pouco e vai aumentando o percentual de alunos na escola para você fazer isso você precisaria de um critério científico efetivo e não a vontade do governador cedendo as pressões então isso é um problema seríssimo também acho que que incide tanto não é científico nem nada e ele sabe que a escola é um lugar muito perigoso que passou da vermelha para a laranja e etc em alguns momentos e ele não aumentou os 35% nas escolas mesmo além dizendo que ele podia porque ele sabia que o que ele estava fazendo era bobagem então isso ficou muito claro para a gente muito claro não é um critério técnico sim e eu queria perguntar para você em relação como que o CPM vem atuando nessa greve que vocês estão fazendo eu acho a atuação do sindicato muito importante e a gente tem que ter em vista que os sindicatos são seus sindicalizados e a categoria que ele representa então uma coisa é isso a base do CPM está de parabéns tem feito com a duras penas atos mantendo distanciamento com poucas pessoas faz chassos pelas cidades subir hashtag então estão com uma organização excelente nos comandos de greve das regionais que são uma manifestação espontânea da base e isso que eu acho está de parabéns a condução está sendo perfeita essa organização de base dos comandos está maravilhosa outra coisa é a direção do CPM e o presidente Cláudio Fonseca com o qual eu tenho grandes discordâncias acho que a condução está sendo ruim ele pouco aparece para dar satisfações à base ele demorou muito a greve já estava ali há muito tempo acontecendo sem uma assembleia e aí ele fez uma assembleia virtual apenas há duas semanas atrás então foi a primeira assembleia de greve já com meses de greve aí rolando então acho que a condução por parte da direção ela é ruim ela é muito limitada tanto do ponto de vista de organização de assembleia de debates de comunicação com a categoria de auxílio econômico porque o sindicato tem dinheiro e não vem fazendo um fundo de greve os fundos de greve estão sempre essas pessoas tiveram o ponto cortado quem vem organizando é a própria base os próprios comandos das regionais então acho que a direção é uma coisa e vem sendo bastante limitada e omissa e a organização de base das regionais dos comandos de greve é outra coisa que está muito de parabéns está fazendo um trabalho excelente sim e agora para fechar Ivan com a Nerta Carruagem você vê alguma possibilidade de retorno às aulas presenciais? olha Gui elas retornaram está rolando desculpa não desculpa não peraí corta de barrar o retorno assim olha Gui eu acho que é a única pauta da nossa greve eu estou nessa luta eu acho que é o mais certo a se fazer agora faço um apelo aos colegas que ainda estão furando a greve e indo às escolas que somem com a gente nesse movimento é importante é por autopreservação e por preservação de todas as pessoas que nos cercam então faço esse apelo aos colegas que por favor repensem seu posicionamento que adiram a essa greve junto com a gente que é a luta mais importante que a gente já travou na história da nossa categoria agora o governo tende muito mais a ceder as pressões do empresariado do que a dos trabalhadores ainda mais numa greve limitada pelas próprias condições materiais impostas pela pandemia então eu tenho pouca esperança mas essa pouca esperança ainda me move a lutar por aquilo que eu acredito que é o mais certo a se fazer nesse momento agora de um governo do PSDB do Bruno Covas e do Dória eu não espero grandes coisas então estamos fazendo o que a gente pode fazer agora a nossa greve reduz o fluxo de pessoas então a minha escola está com metade das pessoas paralisadas já está recebendo metade dos alunos que receberia normalmente então a greve ganhando ou não com o fechamento das escolas a greve já está sendo importante a gente já está ajudando a reduzir a circulação de pessoas os grevistas estão cumprindo um papel que é o único papel correto a se tomar nesse momento que é não terceirizar essa decisão para um governo no qual não merece nenhuma confiança é tomar essa decisão nas nossas mãos é falar eu não vou lá arriscar a minha vida nem a de ninguém eu acho que é isso que a gente tem que fazer então não seria o caso de por exemplo de uma greve geral com certeza eu acho que a gente não pode deixar o rumo que vai tomar as nossas vidas inclusive se a gente vai continuar vivendo ou não nas mãos de governos que não merecem a menor confiança chegou a hora da gente tomar as rédeas do nosso destino da nossa vida na nossa mão assim eu sou a favor da quarentena então vamos organizar a greve na minha categoria vamos fazer greve geral eu acho que precisa agora organizar uma greve geral não é uma coisa simples a gente está falando eu sou servidor público a gente sabe da estabilidade da segurança a gente sabe da realidade do setor privado e do medo que os funcionários tem então é necessário uma segurança jurídica é necessário um sindicato que organize a categoria é necessário uma direção que traga segurança a esses trabalhadores não adianta só o ímpeto individual então tem que ter uma organização maior e aí acho que as lideranças estão pecando no momento mas acho que a saída é essa acho que a gente tomar nas nossas mãos e a greve geral nesse momento seria uma greve geral sanitária então uma quarentena de verdade para brecar o avanço desse vírus tão cruel que vem aí trazendo tanta tristeza para o nosso país acho que a gente tem que tomar isso em nossas mãos já que o governo não tem competência ou vontade para lidar com isso eu acho que os trabalhadores precisam tomar isso em suas mãos sim o Ivan estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates quero agradecer por você ter aceitado o convite acho que foi uma discussão muito boa e espero que o canal possa contribuir um pouco na luta dos professores em relação contra a reapertura das escolas e que toda a categoria dos professores sejam devidamente fascinadas não só os professores mas de todos os profissionais da educação então quero agradecer por você ter participado aceitado o convite e passo para as considerações finais bom Gui só agradecer agradecer pelo espaço parabenizar pela iniciativa pelo canal acho que é muito importante nesse momento a gente debater com os mais amplos setores da sociedade trazer informação tentar ajudar na organização e nesse sentido toda iniciativa como essa sua de propagar as ideias de espalhar acho que é muito importante sempre é nessa conjuntura então mas ainda então te agradecer pelo espaço parabenizar pela iniciativa dizer que estamos juntos e seguiremos na luta sim, sim então Ivan mais uma vez agradecendo agradecendo a você que estiver assistindo esse vídeo peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo um Pouco no YouTube curta esse vídeo no YouTube outros vídeos que o canal produziu os vídeos que o canal também irá produzir compartilhe nas redes sociais esse vídeo outros vídeos também curta a nossa página no Facebook curta esse vídeo no Facebook e siga a gente no Instagram então é isso pessoal fiquem atentos à nossa programação e até a próxima fui valeu